Olá a todos, olá! Bom, hoje veremos a aula de aves, filo dos cordados, classe das aves. Entre nesse mundo fantástico com a gente, vamos lá, vem! Bom, nesta videoaula então veremos aulas, aqui com o Rodrigo Berhart, Zoologia, classe das aves, filo dos cordados. Então a gente estará vendo o filo dos cordados. Bom, beleza pessoal! Bom, fazendo um aumento a gente começa então vendo os tipos de aves. Nós temos basicamente dois tipos de aves principais. As aves que tem asas e que voam. E as aves que não voam, por exemplo, os frangos, as galinhas, não conseguem voar. O avestruz, por exemplo. Uma das características incríveis do filo das aves é que as aves não têm dentes, têm pele seca coberta de penas. Tem ossos pneumáticos, uma variedade muito grande de adaptações ao voo. As aves, então, têm ossos pneumáticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Os ossos pneumáticos são ossos ocos em que ocorre a entrada de ar. A primeira ave descoberta foi o Arcteopteris. A primeira ave conhecida. Ela tem mais ou menos 150 milhões de anos, vem do período Jurássico. Então, os biólogos de hoje, os paleontólogos, acreditam que é uma variedade de dinossauros que obtiveram penas a partir de modificações do corpo e dessas modificações surgirem, então, as aves. Tá certo? Bom, pele rica em queratina, tem sacos aéreos que se comunicam também com os ossos, como se fossem pulmõezinhos em forma de bolinhas, tá? São chamados sacos aéreos. Isso também é muito importante. A queratina da pele constitui placas, garras, bico, córno, próprio bico das aves, a haste das penas, principalmente constituído das penas. Presença de glândula uropigiana, parte dorsal da cauda. Aqui é uma... As aves produzem uma glândula com uma espécie de gordurinha, cria uma impermeabilidade para elas conseguirem passar pelo frio também sem ressecar demais a pele, né? Então, uma secreção oleosa, lubrificante, que é espalhada pela ave com o bico nas penas. Manutenção da homeotermia, as aves conservam o calor, conservam a temperatura do corpo, como ser humano, os nomíferos. As penas são eriçadas, que favorecem uma camada de ar isolante, que impede a irradiação de calor para o meio a sua volta. Então, o ar não é um bom condutor de calor, tá? Então, quando ela eriça as penas, ela cria uma camada de ar que é isolante, para ela não perder mais temperatura. Bom, a digestão, as aves, então, vivem se alimentando. As aves vivem se alimentando para manter a temperatura do corpo. e a homeotermia, que é a temperatura homogênea, né? Homeo, igual. Assim como nós, mamíferos, o pen. Aqui a gente vê, então, uma grande especialização das pássaros. Esse aqui é um pássaro que está fazendo um ninhozinho todo entrelacolado, né? O Golden Black River. Não sei qual é a tradução para o português, não sei se tem. E eu vejo lá como é bonitinho, né? O ninho, com as folhas e galhos, né? Faz uma... o ninhozinho dele. Bom, aqui não vai assustar, né, gente? Ó. Aqui a gente tem a membrana aniquititante, que protege os olhos das aves. É como se fosse uma cortina, que vai sendo fechada, e ela consegue fechar totalmente os olhos, impedindo que pedras batam nos olhos e firam os olhos. Desses animais aqui. Acho que um gavião. Bom, as aves têm uma curiosidade muito interessante também, no que diz respeito ao coração. Além de ter os ossos pneumáticos e tudo mais, a horta é virada para a direita. Nas aves, tá? A horta virada para a direita. Nos mamíferos, a horta é virada para a esquerda. Por que, professor? Mas parece que aqui é a direita e aqui é a esquerda. Na anatomia, quando você se vê, você tem que ver o corpo nesse sentido, né? Então, quando você põe a mão no seu coração, no lado esquerdo, ó, esse braço aqui meu é o direito. Então, esse é o lado esquerdo mesmo. Tá? Mas, anatomicamente, é o lado direito. Esquerdo. E o lado do outro pulmão, o lado direito. Então, o nosso lado real é o lado da anatomia, de frente também. Tá? Então, por exemplo, se você está vendo aqui o corpo, o corpo, o corpo é assim, né? Ele é dividido dessa maneira. Aqui, se você ver de frente, o corpo dele realmente aqui é o lado direito. E aqui é o lado esquerdo. Tá? É o contrário. Só para lembrar, então, na anatomia, aqui é esquerdo. E aqui é direito. Tá? Então, a horta é virada para a direita nos mamíferos e na esquerda, a direita nas aves, anatomicamente falando, e a esquerda nos mamíferos, anatomicamente falando. Ótimo, né, professor? Agora entendi. Então, na anatomia é o contrário, né? Onde é direita, é esquerda, e onde é esquerda, é direita. Isso. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a ave mais forte do mundo, que é o gavião real. Está presente nos países da América do Sul e da América Central. É a ave mais forte do mundo, né? Olha o tamanho da pata do animal. Olha só a garra do animal. É enorme. Tem uma envergadura de mais de 2 metros. Muito grande mesmo, né? Muito adaptado ao voo. Aqui, o vírus H5N1, que é o vírus da gripe aviária, que pode causar também gripe no ser humano, causando mutações, né? Nesses vírus. Se aumentar uma certa quantidade de mutações, essas mutações podem... Olha que belíssimo animal, né? A gente chega a carregar até mini bezerrinhos, macacos, tá? Chega a comer macaco. Para vocês terem uma ideia, a dieta desse animal. Comem ratos, e aí vai. Outras aves. Aqui é a ave do paraíso, animais, em ilhas do Pacífico, perto da Indonésia também, que tem alta alegoria de penas. No mundo, eu acho que é um dos lugares que mais tem isso. São aves espetaculares, com grande ornamento, né? Aqui é um papamosca, com grande batimento de asas. Existem beija-flores, beija-flores, que fazem mais de 690 batimentos por minuto, em suas asas. E vivem poucos meses, tá? Aqui o pardal, um dos animais que tem a maior distribuição no mundo, né? O pardal doméstico, o pássaro doméstico, tem se espalhado devido à atividade humana. Ele vai junto com a gente. O pardal faz bastante barulho, inclusive, né? Uma gracinha, muito bonitinha, eu acho. Exemplos de especializações de bico. Então, você tem aqui uma grande diversidade de coevolução entre aves e o alimento, né? Você tem generalista, come de tudo, insetívora, granívora, come grama, sementes. Comedor de sementes de pinho, nectívora, olha só o bico adaptado às flores. Frugívora, come frutas. Insetos em troncos. Aqui o pica-pau, né? A rede de pesca, ó. O batrosa, olha, veja só a boca dele com papão, né? Pescador de superfície. Limícola, ele vai na lama, né? Lagoas, né? Filtrador, sondador, pescador, sondador, fica sondando o chão, né? Pato mergulhador, carniceiro, urubu, né? E raptorial, né? Os raptors, que são as aves de rapina. Bom, aqui a gente vê algumas especializações espetaculares das aves, né? Aqui os petréis, isso aqui é um pato, tipo de pássaro, aqui a águia, garça, tipo de... Agora eu não me lembro. Bom, aqui, uma das coisas mais espetaculares é o pavão, né? Darwin falava dos pavões, né? Eles tinham auto-ornamentação e atraíam muitos predadores, mas mesmo assim conseguiam atrair as fêmeas, conseguir copular e ainda se manter, né? Aqui o senhoria de talidade. Olha só que coisa linda esse patinho, gente. Aqui um beija-flor, né? Aqui um papagaio do mar, coisa linda. Sou fanático, olha só, veja as patas adaptadas à anotação. Essa é uma das aves mais bonitas que eu acho. Aqui também, tipo de ema, né? Emu. Passarinho da Austrália. Flamingo. Fica filtrando água. Pinguim, né? Nadando, meio desengonçado. Aqui um pescador. Um pato. Veja a adaptação do pato, né? Do ártico, parece. Passarinho bem fininho, desconfiado. E canta. Que tem a presença de siringe. Então, órgão na traqué permite o canto dos pássaros, tá? Que é coruja, um mocho. Olha que coisa linda essa coruja, gente. Um tucano sul. Olha o tucano, mano. Olha, olha. Que coisa maravilhosa. Ele come frutas. Tamanho desse bico, gente. Fantástico, né? Dá passões ao frio, com o corpo uma camada de gordura, né? Apenas pouco prominentes. Aí, cada um tem adaptações à natação, adaptações para pescar, bico longo. Aqui, para retirar o néctar. Esse, para quebrar as sementes. Aí vai. É um animal forte, com garras. Aí vai. Muito interessante. É um animal extremamente forte. Veja as garras desse animal. É um peitoral dele altamente forte. As aves têm coisas muito interessantes, como as mioglobulinas também, né? No peitoral das aves que voam, tem pouco sangue no peito. Então, as aves ratitas e pássaros são bem diferentes. Nas ratitas, as aves não voam, são mais gordinhas. E os pássaros que voam têm também o peitoral, os músculos peitorais desenvolvidos. Vocês já repararam que o peito dos animais, dos frangos, por exemplo, tem pouco sangue? Ele é branco. Já repararam isso? Quando você come peito de frango, por exemplo. Por quê? Isso é uma adaptação evolutiva. Para evitar a cãibra. Os animais têm uma adaptação, alta capacidade de retenção de oxigênio, evitando, então, a cãibra. Um pássaro não pode ter cãibra no ar, né? Já pensou? Está lá voando, cai duro lá embaixo. Não tem. Então, não tem isso. Então, são altamente adaptados ao voo. Tem o corpo aerodinâmico, né? Aerodinâmico. O corpo aerodinâmico. E o senhor, como é que aconteceu isso? Evolução. Os animais que tinham corpo. que foram sendo selecionados ao longo de milhões de anos. Aproximadamente 150 milhões de anos de evolução. Até mais, né? Se você pensar que são descendentes dos répteis, até primos dos tiranossauros rex, você deve pensar, então, que esses animais têm, então, grande adaptação, muito mais tempo do que isso que eu estou falando. Aqui, um papagaio, coisa muito linda também, né? Papagaio. E aí, está aí. Bom, uma beleza incrível dos passos. Poderia falar muito mais, né? Aqui, só para curiosidade, eu ainda vou falar mais algumas coisas. Olha lá o gavião real, né? Enorme, com suas asas abertas. Olha só o tamanho dessas asas. Um animal que carrega macacos. Não precisa dizer mais nada, ó. Você vai carregar um macaco. Uma criança, até. Enorme. Bom, outra coisa. As aves põem ovos, né? Isso a gente já sabe, né? Põem ovos de aves, né? Ovos de galinha. Ovos, então. E tem que chocar esses ovos. Normalmente, as aves de rapina, quem choca os ovos são os machos. Nas aves de rapina, tem uma coisa muito bonita também, né? Normalmente, são monogâmicas. As vivem juntas para o resto da vida, um casal, né? Que bonitinho. Coisa linda. Bom. Bom. Falando disso, as aves, então, descendo em vez do jurássico, dos dinossauros, e tem também algumas características especiais, né? Com a diminuição do crânio, mandíbula e maxilar leve, ou forame magna, facilitando a posição horizontal, quando voa. Diminuição do número de vértebras, especial assim sacro, fusão das vértebras e ossos da cintura pélvica, fusão das clavículas, formando a fúrcula, prolongamento do osso externo, desenvolvimento da carena, ou quilha externa, carena. Quando você come ovo, como você come um frango, tem a carena, que é como se fosse uma cartilagem no peito, né? Vocês já estão lembrados. Não possuem dentes. E é isso. Então, eu vou mostrar agora as partes de uma ave. É muito legal, vocês verem isso. Vamos lá. Ó. Então, aqui é o bico. Vamos lá. Bico. Aqui é a coroa. Isso é um genérico. Aqui é a carúncula. Carúncula. Aqui embaixo, a garganta. Garganta. E mais? Peito. Flanco, né? Lateral, né? Flanco. Isso para quem quiser conhecer mais, né? Aqui é a íris. Aqui é a íris. A pupila do animal. O manto. Aí temos. Asas pequenas, supra-alares. Pequenas. Supra-alares. A lares vem de asas, né? Acima. Escapulares. Asas escapulares. As costas. Grandes. Aqui. Grandes. Supra-alares. Aqui. Remigis secundárias. Remigis secundárias. São apenas, né? Asas, né? Aqui embaixo, a gente tem uropígio. Aqui é o uropígio. Que é a glândula que libera o óleo. Uropígio. Aí temos as remigis. Remigis. primárias. Primárias. E aí vai. Aqui é o joelho. Temos a tíbia. Tarso. E dedos. Aqui é a coxa. Coxa. E aqui embaixo, a cloaca. Onde vai sair. Cloaca. Deixa eu escrever bonitinho. Cloaca. Sai o ácido úrico. As fezes misturadas com a urina, tá? O aparelho. Excretor desse animal. Então, as aves não têm xixi. Elas não fazem xixi durante o voo. Não armazenam urina, né? É ácido úrico, tá? Então, o cocô do pombo, por exemplo. Acho que todo mundo já ouviu. Que é uma meleca importante. Igualzinha dos répteis, tá? Ácido úrico, igualzinha dos répteis. Eles têm essa característica também. E descendem dos répteis. Bom, basicamente é isso. Outra coisa importante que existe, então. A moela. Papo, né? A moela. Onde existem pedrinhas. Vocês já viram que as aves, elas buscam pedrinhas, né? Então, é um estômago mecânico. Depois você tem o estômago químico. O estômago mesmo. O fígado, etc. Então, elas têm o papo, a moela, que vai moer o alimento. Cheio de pedrinhas. Ah, por isso que legal. Porque elas não têm dentes. A ausência de dentes. Então, elas têm que usar esse medicamento. Depois, o intestino e tudo mais, tá? Bom, normalmente as aves têm dois testículos machos. Coisa horrorosa. E as fêmeas têm um ovário ativo. Só um. Só um ovário ativo. Só um título de curiosidade que foi prestado no biologismo. Tá bom? Grande abraço a todos. Existem outras curiosidades sobre as aves. Eu falei algumas delas. E fica um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Com bastante conhecimento dentro dos vídeos. Então, vídeo também é sinônimo de conhecimento. A horta para a direita. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até as próximas aulas. Venham aqui para o Tera Vestibulares e para o YouTube. Vem estudar. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.